Olá meus amores, gente, como vocês sabem, eu estou na transição capilar e como eu prometi para vocês que estaria aqui mostrando todos os passos que eu estou fazendo para estar passando por isso com mais tranquilidade. Eu vim mostrar para vocês o que eu faço para arrumar esse cabelo aqui, né, para trabalhar para qualquer lugar que eu vá. Então, eu durmo com ele assim, tá, gente, para não ficar com muito atrito ali no travesseiro. E acordo com ele assim, ó, sabe? Mas tá vendo, gente? É um truque muito bom, porque aí os cachos não desmancham por completo, porque aqui a franja, onde vocês podem ver, desmancha totalmente. Por quê, gente? Isso é a única parte que ainda, que tá quase o meu natural, o meu cachado natural, assim mesmo, não tá. Tá, porque é muito pouquinho, ó, da raiz muito pouquinho que ela tá começando, ó, a fazer os cachos, é... Os meus cachos naturais. Só que natural, 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 gente, meu cabelo não vai ficar nunca, porque eu pretendo continuar platinado, como eu já falei para vocês, que eu faço muu... já fiz muita cagada, né, tentando mudar de cor e não gostei. Então é isso aí, ó, ele acorda assim, como vocês podem ver, não tem nada muito definido a outras partes mais lisas. Aqui, como tá, que eu mostrei para vocês o vídeo, como eu repiquei o cabelo, novamente, ó, ele tá mais cachadinho. Mas vamos lá para o vídeo de uma mão ficar muito longo, ó, porque sempre fica. Vamos lá. É... O que que eu faço, gente? Então, eu levanto, vou lá, tenho os primeiros cuidados com a minha pele, que eu não sou de... Assim, eu não vou trabalhar maquiada, nada disso, até porque, gente, eu moro num bairro simples, sabe? Todo mundo anda muito simples, então não tem porquê eu ficar lá toda montada, né, ainda mais de salto, nem nada, porque quem é que vai conseguir, que eu tô trabalhando sozinha, como vocês já sabem, por enquanto, né? Qualquer dia eu vou gravar um vídeo para vocês, para mostrar como ficou lá o meu salãozinho, que eu prometi também para vocês quando eu saísse aqui de casa, né, evoluísse um pouquinho, graças a Deus eu consegui, eu ia mostrar, e ainda não mostrei, mas eu vou mostrar. Mas voltando aqui, é o caso. Aí, gente, ele acorda assim, certo? E eu tenho uma misturinha aqui dentro, que eu fiz, e depois eu vou gravar um vídeo para vocês, mostrando como que eu faço essa mistura aqui. Ontem, eu lavei o cabelo, passei um creme, né, que na verdade tem que ser um de pentear, mas, tenho que confessar para vocês, ainda não comprei. Então, eu usei esse hidratante aqui, da Latova, né, que eu acho ele consistente, então, ele faz com que eu, que é mais fácil para eu poder amassar e moldar esses cachos aqui. Então, e gel, viu, gente? Infelizmente, eu tenho que usar gel, que é esse daqui, ó. É o Extreme Resental, gel cola. E aqui na composição diz que não tem álcool, tá? Então, eu creio que, e realmente não ressecou meu cabelo, como vocês podem ver, ó. Ele tá assim, certo? E essa misturinha que tá aqui, gente, é uma misturinha que eu faço para manter ele mais claro. Porque como eu tô passando todo dia, eu passo gel, e às vezes passo creme, então, ela me faz conseguir, deixando ele, não deixar ele amarelar demais. Por causa de um negocinho que eu pus aqui dentro, mas isso eu conto para vocês depois. Aqui, é, que aqui dentro tem esse produtinho, tem creme, tem um pouquinho só de queratina que eu coloquei, né, porque o cabelo é bem fragilizado. E gelo também já ajuda a amarelar os fios, por isso que eu coloquei aqui esse segredinho aí. Isso. E água. Então, tá. Ele tá assim, e eu venho, meu chacoalho, né, venho aqui, ó, e vou me descendo ele todinho. Isso eu faço todo dia, gente. Ó, vocês veem que eu vou molhando, ele já vai, se eu passar a mão assim, ó, ele já vai esticando. Ó lá. Aí eu vejo as partes que tá assim, mais amarelinha, que já oxidou, principalmente por tá usando creme todos os dias, porque o meu oxida mais é perto da raiz. Eu vou olhando assim. Ah, detalhe, vocês viram que eu nem pentei, né? Eu pentei só quando eu tomo banho. Ó. Venho aqui atrás. Pronto. Umideci. Ó, ele tá todo úmido. Tô olhando aqui, gente, que eu tô olhando pro visor da câmera pra eu ter certeza do que eu tô fazendo aqui pra vocês. Então, ó, tá todo úmido. E como vocês podem ver, como o meu rabo, ele é muito cacheado, quando eu chegar na etapa que ele tiver todo, meus cachos, meus, sem progressiva, eu vou mostrar pra vocês, eu vou não, né? Aí vocês vão ver como ele é cacheado. Então, vocês podem ver que o pouquinho que eu mostrei pra vocês cresceu, a raiz já tá, ó, alta. E é isso que mais incomoda a gente, né? Aqui, fica assim, e aquela aí embaixo, e aquela raiz alta. Então, aqui eu procuro não molhar muito, né? Até porque pra não ficar aí no creme, no couro, cabelo, pra não me dar caspa. Então, tá. Depois dele todo úmido, não pentei que é pra não desmanchar já aquelas ondinhas, e começo a amassar assim. Ó, vou amassando. É o vírus, sim. Não sei nem qual que tá ficando aí pra vocês verem. Ó, tá vendo aqui ainda tá meio sequinho? Que é da parte que eu repiquei, né, galera? Que é pra ele ficar mais armado, gente. Não pentei, não tem lado, mas pra lá, pra cá. Aí quando ele molha, ele fica mais amarelinho assim, meio, né? Amarelinho, mas quando ele seca, ele fica daquela cor que eu mostrei pra vocês. E lógico, tonalizo ele uma vez por semana com o produto que eu já mostrei pra vocês. 01, 02, da Mandy, às vezes, quando eu tô com muita pressa, mexe color, e assim vai. Aí. Aí eu amasso ele todinho assim, sem nada. Certo? Depois eu venho, pego esse gel aqui, pego um tanto assim, ó, deixa eu estar dando pra vocês vezes que é transparente, faço assim, pra chegar mais pra trás aqui, pra vocês verem. E... eu vou amassando. Ó, como já vai ficando, ó. Que aí esse gel dá mais definição, né? Porque o cabelo aqui tá cheio de progressivo, então não tem encaixo definido nesse cabelo por enquanto, mas eu chego lá. Então eu faço isso, ó a diferença, gente. Faço isso. Desculpa aí, gente. Bom. Faço isso aqui, mas aí eu faço com mais calma, tá, gente? Mais cuidado, separe, mexe por mexe, é que aqui é só pra mostrar pra vocês mesmo o processo que eu faço. Ó. Os cachinhos já ficam mais, né? Maravilha. Maravilha. Então, tá pronto aí os meus cachos forçados. Aí o que eu faço, galera? Depois disso aqui. Depois disso aqui, eu deixo secar, não mexo, não boto a mão. Ele vai secar durinho, né? Depois, por causa do gel. Depois, com muito cuidado, eu venho amassando ele novamente, porque aí ele vai perder aquele aspecto de durinho. Ele vai estar os cachinhos mais soltinhos, sem estar pesado. E aí, nessa hora, ele vai dar mais uma armadinha. Entendeu? Ele dá mais uma armadinha. E assim, ele estando mais armado aqui, eu consigo disfarçar disfarçar essa raiz que tá mais alta, que fica mais ou menos meio que por igual, mas dá legal aí que vocês viram. Pra ficar assim, e não faço prancha, não faço escova, tá, gente? Tô fazendo nada. Só isso aqui mesmo. Seja pra onde quer que eu vá. É assim que eu faço. E é isso aí que eu estou fazendo pra poder tá conseguindo passar por esse processo de transição. Então é isso que eu faço todas as manhãs e no meio de dia. Se eu ver que, que, né, como às vezes eu tô lá fazendo uma progressiva, tô suando muito, aí eu sou obrigada e tá fazendo muito calor, eu sou obrigada a fazer um coque, sei lá, e quando eu solto eu vi que desmanchou um pouquinho, eu tô lá no salão mesmo, lá também eu tenho desse gel, eu tenho defrisante, então eu vou, eu coloco um pouquinho de defrisante na mão, vou lá e amasso, refaço os meus cachos de novo e deixo secar e pronto, acabou. Então é isso aí, como eu faço pra alisar, né, pra alisar não, gente, ah, pra poder cachear os cabelos, essas partes lisas do cabelo, que tá quase tudo, né, essas partes lisas do cabelo, pra que eu possa tá passando o dia mais tranquila, né, com essa minha raiz aqui, que todo mundo chama de capacete, mas fica, ó, perfeito. Então espero que vocês tenham gostado da dica, compartilhem o vídeo, gente, há um tempo eu já não venho pedindo isso, mas por favor, compartilhem a dica aí, compartilhem o vídeo, né, pra quem tá precisando, que é uma dica legal, eu achei, porque pra mim tá funcionando muito bem, cliquem em gostei, pra mim, tá, gente, isso ajuda a divulgar o canal, me dá mó força aí mesmo com o YouTube, então, é isso aí, galerinha linda, eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, que você sabe, todo vídeo que eu faço não é só isso, são todos, eu faço muito amor e carinho, então é isso, fiquem com Deus, um beijo, e até o próximo vídeo. Ah, só pra vocês saberem e já deixar aí um pouquinho, de curiosidade, após esse daqui, vocês vão me ver com a mesmíssima roupa, tá, e o cabelinho assim, sem tá, porque eu vou gravar pra vocês agora, qual é a misturinha que tem aqui dentro, qual é o segredinho que tem aqui dentro, que eu aplico e não deixo amarelar tanto os meus fredos, ok? Agora sim, beijo, tchau, tchau, fiquem com Deus, não se esqueçam, compartilhem, cliquem em gostei, beijo, quantos beijos, né? Mas é isso mesmo, eu queria abraçar, beijar pessoalmente, como não dá, eu mando muitos, e muitos, e muitos, e muitos beijos, por aqui mesmo, sintam-se beijados, tchau.